Música E quando o frio chegar, eu vou te dar o sol Na escuridão, você é seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo no jardim do meu amor Quando sentir medo, eu vou te proteger Quando for chorar, eu choro com você Quando envelhecer e hoje for passado Eu serei um velho bobo, apaixonado Louco pra dizer que eu adoro amar você Teu Música 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 Música